É por meio das patentes que o conhecimento desenvolvido nas universidades é convertido em benefício para a sociedade. Novos medicamentos, produtos e tecnologias ganham mercado devido a pesquisas que muitas vezes demoram anos para serem certificadas. A Universidade Federal de Minas Gerais é a instituição campeã do país em pedidos de patentes. Significa dizer que temos um grande número de pesquisas que deram certo e podem contribuir para o avanço de várias áreas. Um bom sinal, mas a demora na concessão de patentes pode jogar por terra todo esse trabalho. O país tenta reverter esses prejuízos, esses prazos. O Guaraná e o Barbatimão são duas das plantas pesquisadas pela Raquel. A professora da UFMG se dedica há mais de 20 anos à farmácia fitoterápica. Nesse tempo, já foram 15 invenções que renderam pedidos de patente. Um desses produtos que eu gosto muito de mencionar é um curativo biodegradável com esse extrato padronizado de barbatimão. Então ele pode ser utilizado para cirurgias, inclusive você coloca o curativo e você não precisa retirar o curativo. E a própria pele absorve esse curativo e isso acelera o processo de cicatrização. A patente é o registro que protege uma invenção ou modelo de utilidade. Ela dá ao detentor a exclusividade de explorar comercialmente a criação, por algum tempo. Em contrapartida, o inventor tem que revelar todo o conteúdo técnico da descoberta. No Brasil, a maior parte das pesquisas científicas é feita nas universidades. E a UFMG é a instituição federal que mais registrou patentes no país. A UFMG tem 1.047 pedidos de patentes depositados, todos frutos de pesquisas desenvolvidas nas mais diversas áreas aqui dentro da universidade. Mas o processo é muito demorado. De todos esses pedidos, apenas 151 patentes foram concedidas. Quando o pesquisador, o professor, o aluno estão dentro do laboratório e eles geram um conhecimento novo, esse conhecimento, quando for passível de proteção, ele representa um ativo da universidade, da sociedade. Então, um atraso, por exemplo, uma demora no processo de concessão de carta patente, ele significa isso. Significa que a nossa posição de negócio é prejudicada. Porque o outro lado, por exemplo, a empresa que vai fazer uso daquela tecnologia que é licenciada para a empresa, ela só tem uma expectativa de que terá o direito. Ela não tem a certeza. Então, tem um risco envolvido. Para alguma invenção ser patenteada, ela precisa atender a alguns critérios estabelecidos na lei de propriedade industrial. A matéria ou objeto de pesquisa precisa ser nova, trazer novidade. O resultado da pesquisa precisa ser inovador, trazendo um efeito técnico novo e inesperado. Não pode ser, por exemplo, uma mera substituição de materiais sem mudança no resultado. E, por fim, a invenção precisa ter aplicação industrial com capacidade de ser seriada e fabricada industrialmente em qualquer meio produtivo. O primeiro pedido de patente da Raquel foi feito há 18 anos. Nenhum deles foi concedido até hoje. Nós temos condições intelectuais de desenvolver esses produtos, mas eles não chegam na cadeia produtiva, eles não chegam à população. Então, eu sei que é um processo, quando eu ainda era estudante isso nem existia, é muito recente. A gente vem caminhando progressivamente nesse sentido, mas a gente precisa ter um olhar diferenciado. Mesmo sem a patente concedida, é possível colocar o produto no mercado. A dificuldade é encontrar empresas dispostas a investir antes dessa garantia de exclusividade. Jadson também é professor da UFMG. Pesquisas dele resultaram em seis patentes para a universidade, três nacionais e três internacionais. Atualmente, algumas estão em negociação com empresas. O importante de ter essa proteção é garantir que o Brasil não perca em royalties, não perca em ter que importar a tecnologia. Então, desenvolver a tecnologia na tecnologia nacional cria para o país uma condição de aumento de independência científica e tecnológica do exterior. Hoje, nós sabemos que isso é fundamental para poder ter uma ascensão, uma condição social elevada no país. Quanto mais tecnologia você desenvolve, quanto mais você participa desse universo de desenvolvimento tecnológico, melhor a sociedade local. Mas vale lembrar que a patente é uma última etapa. Na visão do diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG, neste momento o mais importante é que os investimentos na pesquisa sejam retomados. O melhor seria mais recursos para pesquisa, porque quanto maior o volume de pesquisas, maior a chance que a gente tenha de ter algo que possa vir a ser patenteado. E também, não apenas um número maior, mas também a qualidade maior. Como eu disse, é um funil. Quanto maior o número de pesquisas, ou quanto maior a qualidade, maior a chance de a gente fazer descobertas, e aí conseguir proteger e aí poder gerar alguma coisa na prateleira. Bom, e por causa dessa demora, muitos pesquisadores acabam pedindo a patente no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, o tempo de espera gira em torno de quatro anos. A desvantagem é que o desenvolvimento do produto pode ficar restrito. De acordo com a assessoria do INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o volume de pedidos de patente é grande. Por isso, o tempo médio de espera é de dez anos. Mas o novo projeto promete reduzir este tempo para dois anos. A expectativa do INPE é que todos os pedidos de patentes estejam em dia até 2021.